A Polícia Civil de Nova Aliança vai investigar o caso do homem suspeito de provocar um acidente e ainda atiar fogo no carro da filha. Segundo a Polícia Militar, a mulher e o marido dela estavam em uma quermesse no fim de semana. Foi quando o pai da jovem apareceu e fez ameaças, depois sumiu. Quando o casal deixou a quermesse, o homem surgiu em um carro e bateu de frente com o veículo do casal. A filha e o marido não tiveram ferimentos graves e acabaram fugindo a pé. Quando voltaram, encontraram o próprio automóvel em chamas. O carro foi todo destruído. A polícia está à procura do suspeito.